Hoje a festa é sua, hoje a festa nossa é de quem que... Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, que isso aqui não é globo, não. Isso aqui é o Ema e a gente tem orgulho de ser o Ema. Mas olha, você já sabe, né? Final do ano chegando, aí você já começa a escutar. Então é Natal e o que você fez... Olha, o que você fez eu não sei, mas eu quero te convidar pra fazer algo super legal. Olha, vai rolar a nossa confraternização no Ema 2018, dia 13 de dezembro, às 18 horas, ali no Hall do Sessenta. Será um lindo momento para comemorarmos o que aconteceu em 2018 e, claro, desejar boas vibrações pro ano que está chegando, porque ainda vai acontecer muita coisa, viu? Afinal, o Ema Forte Unida não para. E além disso, teremos várias atrações. Teremos também a apresentação do nosso videoclipe de final de ano. É, tamo chique, viu? Ah, vai ter coral também, vai ter outras coisas que eu não posso dizer agora. Mas olha, se eu fosse você, eu não perdia, não. Então você, professor, colaborador e servidor, tá super convidado para a nossa confraternização, o Ema 2018. Até as oito.